O filme da Madame Téia, pessoal, ganha novas atualizações e um novo membro do seu elenco, pessoal. E aí, será que o Homem-Aranha tá vindo aí? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Já chega então nele deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui. E já chega nesses comentários comentando a frase-chave do vídeo de hoje que vai ser E quem disse que isso é problema meu? Eu sou Eric Brelas e vamos junto pra mais um vídeo. O universo cinematográfico da Sony tá passando por altos e baixos ao longo dos anos, viu? Mas o mais incrível é que apesar de tudo isso, o estúdio não tá desistindo. Ele ainda tá criando novos personagens para o seu próprio universo compartilhado. E um desses personagens que tá vindo aí é a Madame Web, um notável aliado do Homem-Aranha na Marvel Comics. O próximo filme do universo compartilhado da Sony envolvendo o Homem-Aranha será a Madame Web, que contará com a sua protagonista sendo a atriz Dakota Johnson e também Sidney e Sweeney participando do elenco. Só que o papel dessa segunda atriz, né, da Sidney, a gente não sabe exatamente qual vai ser. Ainda é de certa forma desconhecido. O filme da Madame Teia será dirigido pela diretora de TV, SJ Clarkson. Alguns detalhes sobre o filme ainda permanecem em sigilo, pessoal, a gente não sabe tanta coisa assim. Só que o fato da Sony tá fazendo o filme da Madame Teia, uma personagem que tá ligada diretamente à Teia da Vida e do Destino, pode fazer com que isso desencadeie um novo evento multiversal envolvendo o Homem-Aranha do Tom Holland, de Tobey Maguire e também o do Andrew Garfield. O presidente da Sony, o Tom Honeyman, revelou que as filmagens da Madame Teia começariam mais cedo ou mais tarde, o que significa que outros membros do elenco poderiam ser anunciados em breve. E aparentemente, né, pessoal, isso realmente aconteceu. A gente tem uma nova atriz se juntando ao elenco de Madame Teia. A Variety compartilhou que Celeste O'Connor, atriz que participou do Caça Fantasmas, se juntou ao elenco de Madame Teia e dos próximos filmes do universo cinematográfico da Sony. A Variety destacou que o papel de Celeste O'Connor ainda é um mistério, mas ela vai se juntar às atrizes Dakota Johnson e Cisney Mizuini. A Variety também descreveu Madame Web como uma história de origem para a personagem, observando que o filme é sobre uma clarividente cujas habilidades psíquicas permitem que ela veja dentro do próprio mundo das aranhas. Nos quadrinhos da Marvel, a Madame Teia é uma idosa que sofre de uma doença. Essa doença, ela é autoimune e crônica, que faz com que a personagem fique presa em um dispositivo de vida que se parece com uma teia de aranha. É claro que, como eu disse, pessoal, o papel que a personagem vai fazer no filme ainda é um mistério, mas é claro, né, que a gente tá aqui justamente pra isso, né, pra teorizar. E a gente vai levantar agora qual personagem ela poderia estar interpretando. Como eu disse, né, embora a Variety não tenha dado detalhes sobre o papel da Celeste O'Connor em Madame Teia há várias outras opções de quem a atriz poderia interpretar no filme. Foi relatado anteriormente que a Marvel Studios originalmente queria que a Zendaya se tornasse uma super-heroína, mas no final das contas o estúdio descartou essa ideia. Os fãs teorizaram que a atriz de No Way Home poderia estar retratando a super-heroína Jack Potts no UCM, especialmente depois de ver uma relação com Tom Holland quando o assunto foi mencionado. É claro que sim, a Sony pode estar planejando no futuro lançar um filme da Jack Potts. Mas o filme da Madame Teia pode servir como uma oportunidade perfeita pra introduzir a personagem, afinal, a maioria do elenco é feminino. A atriz poderia perfeitamente aparecer no filme da Madame Teia como a Jack Potts, desse jeito apresentando a sua personagem e aí no futuro ter o seu próprio filme solo. Seria algo maneiro, né não? É claro que ela pode aparecer fazendo parte diretamente do filme, ou quem sabe aparecer como Jack Potts até mesmo, sei lá, em uma cena pós-crédito. E sim, embora a personagem tenha zero conexões com a Madame Teia, fazer uma cena pós-crédito semelhante ao que o Morbius fez com o Abutre, lá do Michael Keaton, cara, pode fazer com que dê certo. É claro que isso não é nem de longe o único papel que a atriz pode viver, né? Ela pode muito bem estar vivendo também o personagem da Julia Carpenter, né? No caso, viver a Mulher-Aranha dentro desse filme. Isso seria algo bem da hora, né, pessoal? Faz tempo que a gente pede uma Mulher-Aranha dentro do universo cinematográfico da Sony, né? Ver essa versão da personagem em live-action seria algo bem interessante, pessoal. E eu, particularmente, gostaria bastante. É claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Tá ansioso pro filme da Madame Teia? Ou você ficou meio que broxado depois do último filme da Sony, né, que foi Morbius? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Então, comenta aqui. Ó, não sai desse vídeo antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!